E finalmente, teclado e mouse estão disponíveis oficialmente no xCloud. Agora você vai poder utilizar o seu teclado e mouse para jogar na nuvem, né? Os jogos que estão no Xbox Cloud Gaming. Microsoft começou a testar a funcionalidade e os usuários Insider já conseguem fazer esse teste e jogar com teclado e mouse dentro do xCloud. Vou mostrar para vocês como que está funcionando e os filtros aqui que estão aparecendo, tudo que está aparecendo aqui já sobre teclado e mouse no xCloud de forma oficial, sem precisar daquela extensão lá do Better xCloud, né? Ou de outras extensões que traziam teclado e mouse de forma não nativa, né? E aí fazia aquela integração, aquela simulação de um controle via teclado e tal. Vamos dizer assim, uma gambiarra que por muito tempo, né? Temos que agradecer pelos desenvolvedores que fizeram isso, salvou o pessoal que joga com teclado e mouse. Mas, finalmente, agora de forma nativa, que é muito mais preciso, né? Para controlar e tudo mais. Então, se puder deixar o like, se inscrever no canal para continuar acompanhando novidades sobre Cloud Gaming. E vamos lá! Então, você está vendo a notícia aqui do canal falando sobre isso, né? Explicando sobre esses detalhes, sobre teclado e mouse. E tem aqui os títulos oficialmente suportados nesse momento, tá? Então, Fortnite, apenas via navegador, né? Não vai funcionar pelo aplicativo. Arc Survival Evolved, Sea of Thieves, Grounded, Halo Infinite, Atomic Earth. E aqui já tem também, a própria Microsoft, né? Já conhece um problema que está acontecendo. Alguma dificuldade em alternar entre gamepad e mouse e teclado durante a transmissão do jogo. Então, em breve, eles devem corrigir isso. Sniper Elite 5, Deep Rock Galactic, Hyolife, Zumbi Army 4, Gear Static Expandment, Doom 64 e Age of Empires 2. Esses são os jogos que foram liberados nesse momento. Provavelmente, eles estão testando os outros, né? E ao longo do tempo aí, das semanas, devem surgir novos jogos compatíveis com teclado e mouse no xCloud. Isso é muito interessante. Claro que o ideal seria que todos estivessem liberados uma vez por todas. Mas, cara, já é uma grande vantagem isso aqui estar sendo liberado, né? Então, em breve, acredito que vários outros jogos que já têm suporte a teclado e mouse no console vão surgindo aqui. Vão permitir que você jogue com teclado e mouse dentro da nuvem, né? Do Xbox Cloud Gaming. A Microsoft passou algumas outras orientações. Então, alguns jogos vão exibir elementos de interface do controlador. Então, você vai ter que pressionar botões aí no teclado, né? Para que eles mudem, né? Eles aparecem, por exemplo, pressione A para iniciar, que é uma tecla do controle, né? E aí, quando você mexer pela primeira vez no teclado ou no mouse, ele alterna para a tecla oficial do teclado. Isso acontece, por exemplo, também no GeForce Now, no Blusteroid, né? Quando você está utilizando um controle para ele reconhecer que você também tem um teclado, você tem que apertar em alguma tecla, né? Então, isso não vai mudar. No navegador, a transmissão do jogo precisa estar no modo tela inteira para funcionar com o mouse e teclado. Os jogadores podem segurar a tecla ESC a qualquer momento para sair do modo tela cheia, né? Então, para funcionar, você tem que estar em tela cheia. O jogador deve clicar explicitamente no elemento de fluxo de jogo para que ele capture seu ponteiro. Caso contrário, a entrada do mouse não será enviada para o jogo. Os jogadores podem pressionar F9 para sair do uso do mouse e teclado dentro do jogo. Bom, vamos testar isso aqui na prática, né? Então, isso aqui é uma notícia do site Cloud Games BR. E agora, com o aplicativo oficial do Xbox Cloud Games, aliás, do Xbox, né? No PC, vamos fazer esse teste. E eu já estava aqui no filtro dos jogos compatíveis, né? Então, só para mostrar aqui a tela do aplicativo, vocês já conhecem. Aqui em cima está aparecendo Xbox Insider, né? Porque eu realmente participo do Insider. E essa liberação aqui é para todos os níveis de Insider, pelo que eu entendi, tá? Então, se você tiver algum nível de Insider, você já vai conseguir testar. Acredito que, para geral, ainda não está liberado para todo mundo, né? Para quem não se inscreveu no Insider. Então, já estamos no aplicativo. O aplicativo está na última versão, está atualizado. Aqui em cima aparecem os jogos compatíveis, né? Os jogos recentes que chegaram. Mas, o mais interessante aqui é que temos agora um filtro, né? Então, vou até fechar aqui. Se você vier aqui no All Console Games, ou seja, todos os jogos de console, mas compatíveis com a nuvem. Aqui do lado direito, né? Tem um filtro. E aí, você pode mudar a entrada aqui para mouse. O meu está em inglês, né? Mas, vai estar escrito aqui mouse e teclado. Cliquei em aplicar. Eu acho que eu mudei o meu navegador para inglês. Ele ficou até o aplicativo em inglês. Aplicar. E aí, aqui você vai ver todos os jogos realmente compatíveis com o teclado e mouse. E, como eu falei, ao longo do tempo devem aparecer outros. Então, vamos testar aqui, atrás de mim, o Halo Infinite. Vamos abrir ele e vamos ver como está funcionando no aplicativo. Opa, não é para instalar não, meu. É para dar o play. Como está funcionando no aplicativo do Xbox com o teclado e mouse. Tomara que as filas não sejam longas, né? Porque no aplicativo a gente não tem o BetterX Cloud para cortar filas. Vamos deixar em tela cheia. Então, o F11, por mais que ele ficou com a tela inteira, está aparecendo as janelinhas lá no canto, né? Então, eu vou apertar F11 para deixar em tela cheia e garantir que eu use o teclado e mouse dentro da nuvem. Ok. E, cara, já está reconhecendo o mouse aqui instantaneamente. Parece que eu estou jogando local, cara. É isso mesmo. O mouse está muito, muito sensível, né? Está reconhecendo a sensibilidade do mouse. E como vocês já conhecem aqui do canal, né, cara? Eu costumo mostrar o teclado, né? O vídeo mais visto do canal, inclusive, é sobre o teclado e mouse, né? O método de jogar com o teclado e mouse quando ainda não era possível dessa forma nativa, né? E eu mostrava aqui, né, o teclado e mouse, como que estava para vocês terem uma ideia de delay. E não é diferente agora. Então, eu vou mostrar o Halo Infinite, como que está funcionando aqui com o teclado e mouse. Olha, ó, observando que estamos em um aplicativo, né? Se eu aperto o menu do Windows aqui, ele sai da tela e realmente está funcionando. Vamos ver agora no jogo, né? Eu vou tentar jogar o multiplayer porque, né, se eu jogar no modo campanha, acho que não vai dar muito certo. Vai demorar muito. Beleza, agora estamos na partida, né, meu amigo? Com o mouse e teclado oficialmente, meus. Cara, eu achei que isso demoraria muito mais. Quer dizer, demorou pra caramba pra chegar. Demorou pra caramba, rapaz. Eu acho que eu sou vermelho, né? Eu não estou ligado. É, eu sou vermelho. Meio por fora, né? Meio por fora. Meio por fora pra ajudar a pegar a bandeira ali e tal. Ai! Fugir, fugir que é bom, se esconder que é bom, nada, né? Não, vocês sabem que em jogo de tiro eu sou péssimo, né, cara? Eu já testei alguns jogos de tiro aqui, FPS e tal. Sou ruim pra caramba, mas não custa, né? O que vale é a intenção de mostrar pra vocês aqui como que está funcionando. E, cara, sensibilidade está ótima. Acredito até que dê pra dar uma mexida nela. Ai, caracolos! Acredito que dê pra deixar ela um pouco mais sensível, inclusive, né? Mas você sente a diferença, assim, de jogar nativo. Realmente é diferente, cara. Porque aqui é o input, né? A entrada dos dados está direto pelo teclado no jogo, né, cara? Com o suporte oficial do jogo à teclada e mouse. É diferente de você utilizar uma extensão que... Opa! É diferente de você usar uma extensão que vai simular um controle com o seu teclado, né? Aí é diferente mesmo. É um trabalho muito grande, inclusive. Temos que realmente agradecer os caras que desenvolveram o Berax Cloud, né? E as extensões aí. Porque foi o que salvou o pessoal que gosta de jogar no teclado e mouse. Nesses últimos tempos. Até que a Microsoft liberasse. Mas, finalmente, né? Agora não podemos mais reclamar. Em breve vai estar disponível para todo mundo. Cara, eu estou morrendo para cacete aqui. Eu não estou indo com estratégia nenhuma, né? Vamos lá. Vocês estão vendo minha... Vamos lá. Mostrar a sensibilidade aqui para vocês. Direita, esquerda. Para cima, para baixo. Esquerda, direita. Pula. Cara, está muito... A resposta está muito imediata. Realmente. Está muito boa. Não me assusta não, filho. Então, estamos testando com o Halo Infinite. Ainda é uma quantidade baixa de jogos, né? Compatível. Mas, eu acredito que agora, daqui para frente, é muito mais fácil. Também eu estou indo na base dos caras, né? Aí fica fácil de eu morrer. Evadindo a base dos caras. Daqui para frente, é muito mais fácil entrar jogos aqui, né? Agora, uma coisa que você vê acontecer aí. Essa pixelização da tela. Acontece, né? Acontece no xCloud com certa frequência. Tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho. Fica de olho. Fica de olho. Fica de olho. Eu vou matar um, pelo menos, né, cara? Está louco? Que vergonha. Pegou a bandeira. Eu vou ajudar esse cara. Vou ajudar o My Friend. My Friend. My Friend. Eu tinha uma bazuca ali. Mataram o cara. Eu pego, eu pego, eu pego. Bom, e agora eu vou mostrar aqui para vocês. Então, vocês já viram aí que realmente funciona. E vamos ver se... É... No... Vou fechar o aplicativo aqui, ó. Ok. Vamos sair. Ainda está com o mouse dentro. Para você tirar o mouse de dentro do jogo, né? Você aperta F9. Aí o mouse não faz mais parte do jogo e, sim, da sua tela. Cara, muito bom. Realmente funciona bem para caramba. Bem para caramba mesmo. Agora vamos ver. Claro que eu testei pouquinho ainda, né? Só para mostrar para vocês. Vamos ver se está funcionando no aplicativo. Aliás, no navegador, né? Aqui, a Microsoft informou que está disponível no navegador Chrome e no Edge. E olha só. Está aparecendo aqui, ó. Um teclado e um mouse e um controle aqui no Jogar com Amigos. Cadê? Olha só. Jogue com mouse e teclado. Isso aqui é oficial, tá? Só para mostrar para vocês. Eu tenho a extensão teclado e mouse aqui, mas ela não está funcionando, tá? Está desabilitada. Ela estava desabilitada até porque eu não paguei por ela, né? E eu tenho o Tamper Monkey, que é a extensão do BetterX Cloud e tal, né? Mas eu também desabilitei ela aqui em cima, né? Você está vendo que está desabilitado. Caso você tenha instalado, vem aqui e clica nessa opção aqui, desmarca e atualiza a página. Porque daí você não vai mais estar utilizando a extensão BetterX Cloud e, sim, o próprio site aqui da Microsoft Xbox Cloud Gaming, né? E você está vendo que o Halo Infinite já está com o mouse aqui e o controle. Então, aqui também já tem o filtro de teclado e mouse dentro do site, né? E vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, deixa eu pensar um jogo aqui. Vamos dar uma olhada no Sniper Elite aqui rapidamente. Vamos ver se vai demorar muito para carregar. 20 minutos, né? Sem extensão BetterX Cloud, isso é um problema, né, cara? 20 minutos esperando na fila para poder testar. Então, eu quero postar esse vídeo logo. Eu não vou fazer esse teste aqui, mas vocês viram que já está aparecendo aqui jogar com o mouse e jogar com o controle, né? Então, ou seja, está funcionando na nuvem também. Mas lembrando que você tem que ser Insider, né? Então, se você quiser ser Insider. Aqui, caso você use o aplicativo, então, você vem aqui em cima, clica na sua conta aqui. Clicando no seu nome, né? Clica em Xbox Insider Program, né? Que é o programa Xbox Insider. Caso você não faça parte, aí você vai ter a opção aqui de fazer parte do Xbox Insider por aqui mesmo, tá? Aí é só você autorizar e tudo mais. Como eu já faço, não aparecem essas opções para mim. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve. Tamo junto, valeu. E até a próxima e comenta aí o que você achou da chegada dessa função oficial aí.